Fala meu povo, bom dia e nós? Estamos aqui em Roswells! Responsável aí ó É pressão! Tamo junto, a irmã ali tá morrendo Quanto tempo tem academia já meu amor? Quanto tempo? Pergunta difícil, tem que fazer as contas, 12? 12 anos? Não, o Caleb nasceu, eu já comecei e nunca mais parei 12 anos? Todo dia? Diariamente gente E eu? Diariamente levando o colchão de ureira, mas agora ele tá aqui Agora nós estamos na pressão, e ó, tá de pé Viu aquele lançamento que nós vamos fazer? Segunda-feira né? É isso aí, segunda-feira nós vamos colocar um vídeo E quem quiser, orientação, suporte da equipe do homem aí O aplicativozinho, você vai ver os exercícios Pode treinar em casa, pode treinar na academia Durante um mês, absolutamente grátis Vamos nessa! Pressão, pressão! Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima Bora, velha! Então é o seguinte, ó, na próxima segunda-feira Eu vou colocar um vídeo no feed aqui do meu Instagram E aí se você quiser participar É absolutamente grátis, durante um mês É muito legal Você vai ter um aplicativo Aí você vai colocar Eu quero perder barriga, eu quero aumentar peso Eu quero diminuir peso Eu quero isso, eu quero aquilo E tal, sou iniciante Eu não vou pra academia Eu vou ficar fazendo em casa Então tem exercícios específicos Específicos pra você fazer em casa Não, eu vou pra academia Mas eu quero aplicativo Tem todos os vídeos, tudo gravado De maneira personalizada Pra você, você quer isso aqui? Você quer ganhar massa? Você quer isso? Então você vai seguir essa sequência Na segunda você faz essa Na terça você faz essa Cara, muito massa Se tiver alguma dúvida Você tira com suporte E imagina só Absolutamente grátis De graça, gente Durante um mês Com assessoria do Bruno Toda a sua equipe Eu tenho certeza que isso aí É pelo menos um pontapé inicial Pra tu começar A prática de exercício físico E nunca mais parar Aqui é o casal fitness Agora aqui, viu? Agora é pressão Eu tenho certeza que você tem que ter 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 que O que é isso?